Sonsenim Praça 2, Estreleiro, Cemitério de Irajá Tureira, Rascadura Valeu Tem umas 4 linhas por dia, mais ou menos Aqui é com as 3 Gente, não, aqui na linha Aqui na linha, Metro 9, San Espenha San Espenha, Jardim América, deu um branco San Espenha, Jardim América Essa linha é da empresa caprichosa Aqui é um modelo Caio, Apache M3 Chacim Mercedes-Benz LF-1721, Bluetech 5 Aqui é um modelo Caio, Apache M3 Lufa no canal Aqui é um modelo Caio, Apache M3 Chacim Mercedes-Benz LF-1721, Bluetech 3 A gente está vendo aí que desce a gente. Amor, Felipe, camarão, gente. São Paulo Xavier. São Paulo Xavier. São Paulo Xavier. São Paulo Xavier. Obrigado. Abelida 28 de setembro, gente. Abelida 28 de setembro. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Cascadura, 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 Cascadura. Vamos lá. 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 Aqui em Madureira, gente, Madureira. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Valeu, vou fechar aqui o vídeo aqui, gente, aqui em Jardim América, vamos fechar o vídeo aqui, valeu, tchau, fechou. Tem umas quatro linhas por dia, mais ou menos, aqui com as três, gente, não, aqui na linha, aqui na linha, é Meta-Gernov, Sãs Penha, Sãs Penha, Jardim América, deu um branco, Sãs Penha, Jardim América, essa linha é da empresa caprichosa, aqui é um modelo Caio, Apache M3, chassi Mercedes-Benz LF1721, Bluetech 5.